E daqui a pouco, no Centro Nacional das Artes e Design, Bau e a cantora de jazz, Kavita Shah, viajam pela música de Cabo Verde, do Brasil e do jazz. Um show intimista desta artista de jazz, bastante aclamada e premiada nos Estados Unidos, que visitou o Cabo Verde pela primeira vez em 2016. Kavita Shah é compositora e cantora de jazz, uma americana de origem indiana, que desenvolve uma pesquisa etnográfica sobre músicas do Brasil, costa ocidental de África e Índia. Esta sexta-feira, em ambiente íntimo do Palgo Ressonâncias, no Centro Nacional do Artesanato e Design, apresenta, em parceria com Bau, um universo musical eclético. É uma mistura de música brasileira, música cabo-verdiana também e do jazz. Então, mas... E também vai ter uma canção indiana que eu faço, mas do meu estilo. De fato, vamos fazê-lo de estilo Sanjón. A parceria com Bau surge em 2016, quando visita a terra de Cesária Évora, o seu ponto de contato com Cabo Verde. Essa forma de cantar, de entrar naquilo que quando fazia no violão, então nós jogamos em uma simbiose, assim, muito interessante. Então aquilo, para mim, é importante, quando vamos conseguir fundir tudo aquilo. Mais do que intérprete e compositora, Cavita assume-se como uma ativista cultural. Acredita que a música, além das sonoridades, é um diálogo entre pessoas. É por isso que, para mim, ouvir Cesária e gostar da música cabo-verdiana não era só gostar da música em si, mas era conhecer a cultura, era vir aqui e conhecer as pessoas que estavam tocando com ela depois que vieram, depois dela também. Conhecer a cultura, o contexto também, porque, para mim, a música não é só uma coisa no ar, mas tem a ver realmente com esses contextos, política, contexto social, contexto cultural. Além de atuar no Centro Nacional do Artesanato e Design e no Festival Cavala Fresca, Cavita está a fazer uma pesquisa etnográfica sobre a vida de César Évora e a música tradicional de Cabo Verde com o suporte da Fundação Jerome dos Estados Unidos.